Bom dia para todos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Clementino de Venas e o pastor Alex para mim é um amigo, é um companheiro de jornada, de ministério e parabenizo a essa pessoa pelo que ele é. A paz dos meus irmãos, eu sou o pastor Márcio Ribeiro, falar do pastor Alex não é difícil, homem de Deus, um homem que é família e com certeza a ida dele para Brasília tem um propósito, ali ele vai nos representar na que a sociedade mais precisa, que são homens que lutem pela família, pelos valores morais, em uma sociedade que está tão conturbada, com certeza a pastor Alex Santana será o nosso representante legítimo lá em Brasília.